Esse é Vanderlei Araújo Pires, 45 anos. Bom de conversa, ele se apresenta como cuidador de idosos, motorista por aplicativo e afirma ser até técnico de enfermagem. Mas segundo a polícia, ele é suspeito de ser o chamado golpista do amor, especializado em enganar mulheres carentes. Vanderlei responde a vários processos na justiça e está sendo investigado pelas polícias de Goiás, Distrito Federal, Tocantins e Minas Gerais. Essa foto publicada em redes sociais mostra que Vanderlei chegou a se casar com uma das supostas vítimas, uma mulher de quase 70 anos. Essa cabeleireira também acusa Vanderlei de ser um golpista. Ela tem 57 anos e conheceu Vanderlei em janeiro do ano passado, quando estava em Goiânia e o contratou para levá-la até o Distrito Federal. O primeiro contato foi feito através de uma plataforma de transporte por aplicativo. No primeiro dia, assim, ele não teve assédio, só que ele veio conversando muito, querendo saber muito, falou tudo da vida dele, só que a metade era mentira. Que ele cuidava da mãe, que ele era um marido excelente, que a mulher dele tinha largado porque problema dela, que ela tinha problema de depressão. Ele inventou um monte de coisa, que ele tinha uma filha, que ele cuidava da filha. E assim, você fala que homem correto, esse é o homem que toda mulher merecia. E ele ainda perguntando, mas você não pretende casar, namoro? Eu falei, não, eu quero ninguém não, estou viúva, estou com um monte de coisa aí, muito projeto, vou morar nos Estados Unidos dois anos. E assim, quando ele me deixou, uma hora depois eu tinha mandado uma mensagem. Sabe, todos os dias, mensagem, mensagem, ele, qualquer uma cai nos lábios dele, na lábia dele. E outra, ele ouviu o meu advogado me ligando, que toma conta do inventário. Então, ele ouviu eu conversando com o advogado sobre os imóveis, que o meu marido deixou, ele ouviu essas coisas. E desde esse dia, nunca mais ele parou de mandar mensagem. Vanderlei e a cabeleireira passaram a conversar e um mês depois se encontraram novamente em Goiânia. Em pouco tempo, já estavam namorando. Vanderlei teria insistido no relacionamento, mas a mulher estranhou o comportamento dele logo no começo do namoro. O dia que a gente saiu a primeira vez, o cara pagou o motel com o telefone da mãe, com o cartão de aposentadoria da mãe. A cabeleireira conta que no aniversário dela, Vanderlei organizou uma festa no motel, mas adivinha quem teve que pagar a conta? No meu aniversário, ele fez aquela festança no motel, fez de flores, porque ele faz tudo, joga o tapete para você. Quando chegou na portaria, não tinha dinheiro para pagar o motel, tive que desembolsar. Vanderlei e a cabeleireira se relacionaram por vários meses. Ela conta que chegou a repassar 12 mil reais para o então namorado. Ele pedia dinheiro, alegando ser para pagar dentista, e mandava foto como se estivesse internado, precisando de dinheiro. Quando dá o dia que você recebe, que ele sabe que você recebe, ele sempre arruma uma desculpa, ele manda foto da mãe no hospital, ou ele está com os pneus tudo careca, não tem como trabalhar, IPVA. E ele é assim, ele é insistente, você demorar, ele insiste, porque ele está precisando de dinheiro, se ele não precisasse, ele não pedia. E ele é insistente mesmo, ele não te dá sossega, ele tenta te jogar para baixo, você não consegue nada, estou precisando da sua ajuda, você nunca consegue, você demora, e assim vai. Diante das supostas mentiras, a cabeleireira decidiu puxar a ficha de Vanderlei e se surpreendeu com o que descobriu. Quando eu puxo a ficha dele, eu encontro lá, duas ou três, Maria da Penha. Aí já liguei para a minha advogada, ela puxou para ver e falou, ó, é barra pesada, sai dessa que é barra pesada. Eu falei, não, mas eu preciso falar com essa pessoa, Maria da Penha. Quando eu procurei a moça, ela me contou cada coisa horrível. Surpresa mesmo, foi descobrir que enquanto prometia se casar com a cabeleireira, Vanderlei já estava casado com outra mulher, de quase 70 anos. Essa foto mostra a idosa vestida de noiva, ao lado de parentes e de Vanderlei. A idosa está ao lado dos dois filhos e Vanderlei ao lado da filha dele. Revoltada com a descoberta do casamento, a cabeleireira procurou os parentes da idosa e juntos desmascararam o suposto golpista. A família entrou, já passou a saber, nós fomos procurar e já unimos para procurar a verdade. Descobrimos, ele mentia que trabalhava na UPA de Vicente Pires, pertinho de onde eu morava. Quando eu cheguei lá, era mentira, gravei um vídeo mostrando, era mentira. E aí, como já estava unida eu e o filho, fomos procurar, só encontramos mentira e mentira e mentira. Quando a cabeleireira questionou Vanderlei sobre o casamento, ele enviou esse áudio para ela. Você não é bobo não, você é retardada, é totalmente diferente. Você é retardada, retardada. Procurada, a mulher que se casou com Vanderlei preferiu não gravar a entrevista, mas confirmou ter sido enganada por ele. Apesar da separação, Vanderlei estaria tentando manter contato com a mulher. Eu sou uma mulher também, passei na mão desse bandido, mas eu não quero mais se drometer nessa história. Eu acho que já tem dois anos que eu já mandei ele sumir da minha vida, apesar que ele ainda fica me seguindo. Mas eu não quero mais saber, eu não quero dar entrevista, eu não quero falar mais nada. Tudo que você já sabe do meu respeito, está aí. Vocês já pegaram os BO, é tudo, é verdadeiro, esses BO, tudo é verdade. Não tem nenhuma mentira nisso aí. Então, assim, eu só não quero entrar mais nessa confusão. Suspeito de extorquir várias mulheres com a promessa de namoro e até casamento, Vanderlei já é um velho conhecido da polícia goiana. Só que nesta delegacia, especializada em investigar crimes praticados contra mulheres, Vanderlei já foi denunciado várias vezes. Uma única mulher, que teria tido um relacionamento com ele por quatro anos, já esteve aqui na delegacia por três vezes em datas diferentes, alegando perseguição e até invasão de domicílio. Com medo, essa mulher se mudou de Goiânia para o Distrito Federal, onde, apesar de estar como uma medida protetiva expedida pelo Poder Judiciário, impedindo a aproximação, Vanderlei teria continuado com as perseguições. Tivemos acesso a um dos boletins de ocorrência que uma das vítimas registrou contra Vanderlei. Na ocorrência, a mulher diz ser vítima de violência doméstica praticada pelo ex-namorado, que teria até invadido o condomínio onde ela mora. Entrou no apartamento e tentou reatar o relacionamento. A mulher acusa Vanderlei de ter ocupado um outro apartamento no prédio para tentar se aproximar dela. Vanderlei teria invadido até a fazenda da família da mulher, mas foi expulso pelo caseiro. Diante das ameaças, a mulher conseguiu uma medida protetiva contra ele. Mesmo com a medida, Vanderlei estaria importunando a mulher até na igreja onde ela frequenta. Duas das denúncias registradas na Delegacia da Mulher de Goiânia já foram encaminhadas para a Justiça. Nós tivemos três ocorrências registradas, duas delas de fato foram fatos ocorridos em Goiânia, que já foram concluídas as investigações e as investigações foram encaminhadas já ao Judiciário, então os procedimentos já estão em andamento no Judiciário, nas varas de violência doméstica. E uma terceira ocorrência que foi registrada aqui, mas foi encaminhada para o Distrito Federal, porque o fato se deu no saguão do aeroporto do Distrito Federal de Brasília. Então, nós só falamos em relação a uma vítima. Isso, há uma única vítima. As de Goiás já foram para a Justiça? Já foram para a Justiça, já estão em andamento no Poder Judiciário. Revoltada, a cabeleireira que diz ter sido enganada decidiu denunciar Vanderlei e passou a alertar outras mulheres para não caírem no chamado golpe do amor. Eu estou fazendo isso mesmo para as outras mulheres verem. Tanto que tem canalha para abrir o olho e saber. Nunca colocar um homem dentro de casa sem primeiro puxar a ficha dele. nunca se envolver emocionalmente, porque ele é muito bom de lábio. Aí ele faz tudo, ele te leva no céu e depois te joga no inferno. Procuramos Vanderlei através de um aplicativo de mensagens. Questionado qual a profissão dele, Vanderlei confirmou que tem formação como técnico de enfermagem. Trabalha como cuidador e motorista por aplicativo. Ele se dispôs a gravar a entrevista para dar a versão dele. Quando fomos agendar a entrevista, Vanderlei pediu para que a produção entrasse em contato com o advogado dele. O advogado optou por se pronunciar através dessa nota oficial. Na nota, o advogado admite que Vanderlei está envolvido em um incidente que envolve alegações graves de violência doméstica. Mas a versão dele vai ser dada para a justiça. Como foi contratado há pouco tempo, o advogado afirma que ainda está tomando pé da situação. Na nota, o advogado afirma ainda que a inocência de Vanderlei vai ser provada ao longo do processo. Denúncias como essas, feitas contra Vanderlei, não são novidades da polícia. A popularização da internet entre as pessoas com mais idade fez aumentar os casos dos chamados golpe do amor. Esses indivíduos, esses homens, eles já têm uma experiência nesse tipo de contato com as vítimas. Eles reconhecem essas mulheres. Muitas vezes são mulheres que estão sozinhas, mulheres que estão em busca de novos relacionamentos, que muitas vezes ou são viúvas, estão separadas ao longo do tempo, muitas vezes os filhos não estão mais em companhia dessas mulheres. Enfim, ele reconhece essa vítima, percebe ali a oportunidade de fato de ter um benefício financeiro e acaba realmente envolvendo essa mulher num relacionamento afetivo. Muitas vezes a gente está na internet também em busca de relacionamentos. É importante que ainda que a gente conheça alguém pela internet, que a gente tente retirar ali, daquele ambiente mesmo virtual, o maior número de informações para que a gente, de fato, entre num relacionamento um pouco mais segura. Para quem se diz vítima, fica o prejuízo financeiro e o desgaste emocional. A cabeleireira que acusa Wanderlei faz um desabafo e um alerta. Eu sei que muitas estão carentes, a maioria estão aí carentes, mas vamos amar a gente mesmo, vamos amar nós primeiros. Porque eu sempre passei por uma fase um pouco complicada com o marido e tudo. Eu sempre pensava, eu preciso ver tudo primeiro antes de me envolver com a pessoa. Mas a lábia dele era dessa que você tinha dó dele. A maioria são narcisistas, não tem dó de você.